A casa é sua, um toque a mais. Tudo em TVC. Oi Ana Paula Tomé, eu sempre esqueço da vinheta Ana Paula, você que já está conosco aqui online, eu esqueço da vinheta, porque os assuntos de casa, de projetos, são tão legais que a gente já quer logo, vamos embora, vamos falar sobre isso. E hoje você traz informações sobre prédios multiusos, como usar um imóvel e vários espaços distintos. Bom dia Ana Paula, conta tudo pra gente. Bom dia Kelly, Totó, espectadores e ouvintes. Pois é, esse é um assunto muito em voga na arquitetura e no urbanismo, quem está acompanhando pela televisão, está vendo imagens que eu capturei no Brascan, que fica em São Paulo. Ela é uma quadra, muito grande inclusive, que tem vários usos nessa mesma quadra, a gente chama isso de uso misto. Você reúne moradia, lazer, trabalho, o comércio e os serviços, tudo em um espaço único, de maneira muito bem projetada, o que traz comodidade e evita o deslocamento nas grandes cidades. Vocês podem ver imagens aí. E nesse caso aí Ana Paula, essa estrutura toda não é aqui em Três Lagoas, né? Nesse caso desses vídeos. Não, essa estrutura é em São Paulo, no bairro de Itaim. Inclusive, essa quadra onde o Brascan se localiza, é a antiga fábrica da Copenhague. Ela era nessa quadra, né? E aí recebeu esse empreendimento que é o Brascan. Aqui já tem um... a gente já está vendo imagens do House. É um modelo super novo, que chegou em 2019 em São Paulo. E é um outro uso, um outro estilo de uso misto, onde na parte terra desse prédio, você tem alimentação, sala de reunião, academia e algumas outras coisas para facilitar a vida das pessoas. O principal intuito é você ter mais tempo para poder fazer outras coisas e não perder tanto tempo com o deslocamento entre um local e outro. Esse é o principal intuito das quadras de uso misto e dos prédios de uso misto também. Aí, nesse caso do House, você paga uma mensalidade, né? E você aluga o seu imóvel, o apartamento, o que for, para você poder usar. Tem vários benefícios de aplicativos, como se fosse um Netflix, os imóveis. Você tem algumas possibilidades, a liberdade de escolher o que você prefere. Muito legal isso aqui, hein? Eu gostei dessa modernidade aí, né? E da funcionalidade também, né? Está tudo ali num único local. Tem mais um vídeo aqui, ô Ana. Vamos, vamos, vamos a ele. É, aí eu filmei um apartamento do House, todo mobiliado, onde você tem uma área de copa, né? Vamos considerar assim. Dá para pôr uma geladeira, uma pia, para fazer as alimentações, as refeições. E banheiro e o armário. É um estilo de vida mais compacto, mas que muitas pessoas hoje em dia procuram, né? Eu acredito muito nesse uso misto das edificações, onde o térreo é comercial ou tem alguns tipos de serviço e, verticalizando, tem as moradias e, quando possível, no caso do Brascan, a parte de office, né? De salas comerciais e empresariais. É muito legal. Você viu que apartamento lindo? Muito bacana. Bem pequenininho, mas extremamente funcional. Exato. Isso deveria ser assim para todos, né? E é interessante que o dono de um imóvel, ele pode alugar vários espaços para várias pessoas, né? Justamente, essas pessoas que buscam esses espaços personalizados, o proprietário de um imóvel só, ele aluga ali dez espaços diferentes. Uhum. Isso. A gente tem uma tendência aí no mercado, através do Uber, Spotify, iFood, Netflix e agora o House, que são facilidades desse mundo moderno, que a tecnologia, através dos aplicativos, facilitou para a gente, né? Então, o cenário em geral vai se adequando a cada área e essa maneira de você usar o serviço e ter possibilidades, dar possibilidades para vocês. O Airbnb também é um dos aplicativos aí também e cresceu muito. As pessoas, hoje em dia, elas procuram experiência. Mais do que ter, as pessoas procuram ser e compartilhar isso. Então, o uso coletivo, desde o transporte coletivo, é uma linha de raciocínio muito consciente. A gente procura ter através da evolução da nossa sociedade, mas é muito importante a gente prestar atenção nisso, a importância do transporte coletivo e como isso vai dando outras diretrizes em outras áreas aí da nossa vida. Seja lá, vire moradia. Reflete injustamente, como você viu, na maneira da gente morar, na maneira da gente viver, né? Antigamente, você é aquela coisa de amelhar, amelhar, né? Exatamente. E a gente ficava com a casa entulhada e acaba não vivendo desse jeito, né? Oana, muito obrigado pela sua participação hoje. A gente encontra você no Instagram, né? Para quem quiser as suas dicas, é arroba a mais underline art, é isso? Isso, é isso mesmo. E eu só vou finalizar com um conceito, assim, muito importante a gente olhar para as nossas cidades e pensar no uso coletivo mesmo. Como é que o desenho urbano está se formando? Quais as consequências disso, né? Em determinadas cidades, ou na verdade, na maioria delas, não temos motivos para nos isolarmos, né? Ficarmos em voltas de muro. Criar uma cidade mais dinâmica é muito importante para o desenho da cidade, para o funcionamento da cidade e para a estruturação dos usos da infraestrutura pública. Tudo é uma roda que gira em torno do jeito que a gente mora. Mas se a gente morar de um jeito mais consciente, não se isolando, a gente vai ter uma cidade muito mais... A gente consegue participar e se envolver muito mais com ela, tá? E vocês me encontram através do Instagram, eu falo lá sobre a minha profissão, mostro o que está acontecendo aí no meu cotidiano. E é isso, foi um prazer estar aqui de novo. E semana que vem a gente se encontra. A casa é sua. E aí E aí E aí